Ai, eu tô entediada. Eloá, Eloá! O que foi? Parece aquela menina lá gritando, ai misericórdia. Eu tô entediada. O que a gente faz então? Porque eu tava pensando em fazer uma festa de pijama, convidar todas as nossas amigas. Todas as nossas amigas? Até MNPLPS? Sim, até ela, porque agora ela me desculpou, então a gente chama ela. Tá bom, vou ligar pra todas as nossas amigas. Ai, MNPLPS não vai poder vir porque ela tá com uma doença. Ai, tudo bem. Então, e o resto? A Shane Rainbow nem atrai esse par com fã, vai poder vir também, porque elas estão com uma união obrigatória. Ah, tudo bem, mas o resto vai vir, né? É óbvio, né? Que vai. Ah, tá. Então, um assim tá bom. Ok, olha. Estão chegando. Tô vendo barulho de carro. Eba, estão chegando. Twilight Sparkle com fã. Pra que você vai dizer que a gente não tinha uma merda de união? É que eu vou querer fazer uma pegadinha com elas na festa do pijama. O quê? Sério? Agora me surpreendeu. Qual pegadinha? Fala, por favor. Vamos assustar elas. Fazer várias coisas pra assustar. Nossa, agora eu vou rir muito disso. Tô muito feliz. Olha, chegaram. Oi, Sarah Moura. Oi. Oi, Blue Pony Studios TM. Oi. Oi, amor por bonecas. Oi. Oi, Rainbow Sparkle One. Oi, cheguei. Oi, Alan Play. Oi, tudo bem? Oi, Rainbow Pie. Oi. Oi, Fluttershy Twilight. Oi, cheguei. Oi, Beatriz MLP. Oi. Oi, Sunset Love Glimmer. Oi. Até o próximo capítulo.